E fala família, aqui quem está falando é o Luiz, um canal vídeo na correria trazendo mais um vídeo. Hoje o assunto é lançamento de jogos no PS5. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, compartilhe, já se inscreva-se e vamos começar. Sony pode anunciar Silent Hill e Resident Evil 8 para Playstation 5 no dia 4 de junho. A Sony está preste a iniciar a maratona de lançamentos de jogos relacionados ao console Playstation 5, permitindo que o público tenha prévias do que foi implementado pela marca para a nova geração, em termos de jogabilidade e qualidade gráfica, que são dois pontos primordiais para muitos games atualmente. Ah, eu vou ser sincero, eu sou um deles. Recentemente surgiu um rumor que diz respeito ao game Silent Hill, onde dizem que ele pode ser anunciado pela empresa na próxima quinta-feira, no dia 4 de junho, durante um evento que vai ser realizado pela fabricante japonesa. Esta informação tem como base um rumor do vazamento de Dusk Golem, onde ele deixou claro que a Sony vai realizar um evento para apresentar uma série de lançamentos que serão realizados para o Playstation 5, informando que tem uma versão de Silent Hill pronto para gameplay preliminar. Além de Silent Hill, pode ser que vejamos o Resident Evil 8 ser apresentado, já que o evento, onde ele realmente seria mostrado ao público, a E3 2020 foi cancelada em decorrente da pandemia. Esse segundo game, que é o Resident Evil 8, só deve ser anunciado no dia 10 de junho, que foi a data escolhida pela Capcom para dar mais detalhes a respeito dos títulos desenvolvidos. Lembrando que peguei essa informação em um site TudoCelular e vou deixar o link na descrição. Então esse foi o vídeo, família, se você gostou, comente o que achou deste lançamento PS5, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Até!